Oi gente, eu uso pra me proteger Bom dia gente, eu uso pra te proteger E eu uso pra você enganar a mão e encher o saco Caramba, vê que puta que pariu Faz tempo Caramba, vê que puta que pariu Caramba, vê que puta que pariu Olha a número 3 Vamos ver O que é isso? 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 O que é isso?